Olá pessoas, hoje nós vamos falar um pouquinho da história de Moisés Moza. Moisés Moza é um artista brasileiro nascido em Belo Horizonte, em 74, de origem indígena. Reconhecido por músicos como Robson Miguel. Moisés Moza tem várias canções, inclusive agora tem uma música tocando na TV italiana. Tem uma nova canção em francês, né? Tocando aí nas rádios da Europa. Moisés Moza tem como principal hit do momento a canção Índio. E agora em 2023, com muita dedicação e amor à arte, ele está compondo mais algumas canções. E detalhe, né? Moisés Moza, que é muito conhecido lá na Europa, já fez mais de mil apresentações por famosos palcos da Europa. Está planejando dar uma passada no Brasil. É muito importante seguir a gente nas redes sociais. Se você está vendo isso pelo YouTube, dá uma seguidinha lá no Instagram, Moisés Moza. E se você está vendo no Instagram, dá uma seguidinha lá no YouTube também, para acompanhar todas as novidades, os links abaixo na descrição. E aí Música O na la chance de voar O na la chance de marcher